Partiu pro Hexa! Partiu pro Hexa! Jovem Pan na Copa do Mundo, FIFA, Rússia 2018. Direto pra Rússia, Nilson Cesar conosco, só faltam três, Nilson. Bom dia pra gente aqui, boa tarde pra você aí. Boa tarde, meu caro Thiago Berrache, boa tarde meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil. 15 horas e 22 minutos, tô aqui sabe aonde rapaz, no aeroporto de Samara, por isso que nós não estamos com imagem, entendeu? E se não, certamente estaríamos com imagem no Jornal da Manhã, mas tô aqui no aeroporto de Samara aguardando o meu voo que vai pra Moscou daqui a pouquinho. São 15 horas e 23 minutos, é que eu tenho uma coisa pra você, tô conversando com um grupo de brasileiros, eles estão de Fortaleza. E eles estão achando aqui até a gente, imagina, hein, Fortaleza tem um sol pra cada um, estão achando aqui, nossa senhora, é quente demais aqui. Antes de rodar aí com o Gabriel Jesus, com o Felipe Luiz, deixa eu conversar com esse pessoal que tá no aeroporto aqui comigo. Como é que é o seu nome? Um abraço. Bom dia, tudo bem, né, gente? Tudo ótimo. Continua a sua? Todos os médicos. Qual é a sua especialidade? O torrinho laringologista. Beleza, gostou do Brasil hoje? Que maravilha, que foi. Vai, vai, vai pra São Francisco, vai pra São Francisco, conhecer São Francisco agora e depois você vai lá pra Cadã. É, não só tem um dia, não tem um, não tem um, não tem um, não tem um, não tem um. Só é, não tem um obrigado, seu nome, rapidinho, vai, cara, vai, cara. 2 a 0 pro Brasil. É, aí a opinião dos torcedores, muitos acham, obviamente, que o Brasil vai passar pela Bélgica, apesar das dificuldades. Daqui a pouco o Nilson volta trazendo mais informações. E só lembrando que hoje nós temos as últimas duas vagas das quartas de final, a decisão de hoje. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, tem o jogo, que muita gente tá falando, não é, professor? Vila, o jogo do IDH Suécia e Suíça. E depois, às 3 da tarde, Colômbia e Inglaterra. Quem ganhar de cada jogo faz a última partida das quartas de final, no dia 7 de julho, 11 horas da manhã, em Samara. Mas é um confronto interessante. Suécia e Suíça, e muita gente acha, ou pelo menos os bolões, ninguém apostava nesses dois aqui, nas oitavas. Ou pelo menos esse confronto. É verdade, e muitos foram embora, ninguém imaginaria que a Alemanha fosse embora tão cedo, Portugal, Espanha, Argentina. E aí vai ficando algumas surpresas, porque toda Copa é assim, né? A gente tem um cenário, desenho e acaba não sendo bem assim. Suíça e Suécia, deve ser, a gente assiste meio por fanatismo, não deve ser. Agora o outro, não. Eu acho que Inglaterra e Colômbia vai ser um belo jogo, e eu acho que eu tive uma visão, sabe? E me avisaram que, nessa visão, que a Inglaterra vai ganhar de 2x1 da Colômbia. Ô Nilson, é o profeta Marco Antônio Vila, hein? Meu amigo Vila acerta tudo, Rafael. Vamos ver então a sonora do querido Gabriel Jesus. Está faltando mais um vídeo nessa Copa. Vamos lá, a pena que deixou o Luiz e o Sonora. Na verdade, eu estou bem tranquilo. É verdade, lógico que você, sendo o centroavante da seleção, você vai ser cobrado por gols, por estar fazendo gols. Eu estou bem contente, bem feliz pela seleção, por nós, pela classificação. Vem crescendo cada vez mais, cada jogo mais. Espero que a gente continue. Muito bem, então o que conversou com o Luiz foi o Felipe Luiz. Vamos ouvir. É, esse é o trabalho do Tite. Não tem nenhum debate, não tem nada. É simplesmente quem entra tem que fazer o melhor possível para ajudar a seleção a ganhar, que aqui está todo mundo pelo mesmo objetivo. O meu objetivo é fazer o melhor possível quando joga para o time ganhar. Então, se a hora que o Tite quiser, é bom ele saber que o pessoal, não só eu, senão como todo o pessoal do banco, está sempre disponível para poder ajudar. Até já, Nilson. Bom, e professor, só tem uma informação aqui, a gente sabe que nas quartas de final teremos o confronto Brasil-Bélgica e também Uruguai-França, e é possível que o Cavani não jogue contra a França. É um desfalque terrível para o Uruguai. Porque a dupla de área com o Soares é incrível. O gol que o Cavani fez, lançando para o Soares e correndo e recebendo e fazendo aquele gol de cabeça, um dos gols mais bonitos da Copa, pela dificuldade e pela extensão dos passes de um lado para o outro. O Cavani é um grande jogador. A primeira notícia, logo naquele dia, era que ele ia se recuperar, mas parece que isso não vai ocorrer. E nesse sentido, o Uruguai entra bem enfraquecido, porque o Cavani é um jogador fundamental e tem feito uma Copa melhor do que o Soares, né? Imaginava-se que o Soares... Não é que o Soares estava fazendo uma Copa ruim, não é isso. E o que chamou a atenção no Uruguai foi justamente a organização tática, né? E a dedicação. Foi uma coisa exemplar. Encaixotar o Cristiano Ronaldo, que não tinha espaço nenhum para jogar. Uma coisa inacreditável em termos coletivos a atuação do Uruguai no jogo contra Portugal, né? Bom, em Brasília o presidente...